O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, pelos prados e campinas verdejantes. Ele me leva a descansar, para águas repousantes me encaminhar, restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, o Senhor é o pastor que me conduz, para águas repousantes me encaminhar. O Senhor é o Senhor é o Senhor.